E aí, pessoal! Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Chegou o momento do resumão do ano! Vamos conversar sobre todos os livros que eu li e todas as séries que eu assisti esse ano. Quero trazer isso aqui pra vocês, mas eu vou só comentar por cima todas elas. E vou separar em cinco melhores séries, cinco melhores livros e cinco piores livros e cinco piores séries desse ano. E vou justificar claramente toda aquela parafernalha toda, porque a gente ama discutir, né? A gente ama dar uma faladinha a mais aqui no canal. Esse ano eu tô muito feliz, inclusive, porque eu consegui assistir muito mais séries do que os outros anos. Por conta do canal, né? Eu sempre dou prioridade pra leitura, então eu sempre acabo lendo muito mais do que assistindo séries. Mas esse ano eu acho que eu consegui dar uma situada aqui nessa situação. Ficou faltando alguma, claramente, né? Mas, tipo assim, pelo menos eu assisti muito mais do que eu tô acostumada a assistir. Tô muito feliz. Agora eu só preciso trazer mais conteúdo de séries aqui pra vocês, né? Se vocês querem isso, deixa aqui nos comentários, que eu trago com toda certeza. O que vocês gostam? Análise? Vocês gostam de curiosidades? Qual que é a vibe dos vídeos que vocês gostam de séries que eu trago aqui pra vocês? Gente, pode ser que apareça o meu algodão aqui no ouvido, mas é que eu tô toda ferrada, viu? Ih, gente! Esse final de ano aqui é só... Bezadeira! Antes de começar esse vídeo, já rola até lá pra baixo. E se o botão estiver vermelho, clica nele e se inscreve no canal. Me dá esse presente de Natal e se inscreve no canal. E, mô, ativa o sininho de notificação também pra já não perder nenhum vídeo aqui do canal. Deixa o like no vídeo também. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui na tela pra vocês. E também na descrição tem outras redes sociais. Me sigam por lá. A gente conversa muito pelo Instagram. Inclusive, estamos chegando em 10 mil seguidores. Acho que quando esse vídeo sair, provavelmente eu já devo ter chego. Então, já vou agradecer. Obrigada! Estamos chegando em 10 mil aqui no canal também, então não deixa de se inscrever, pelo amor de Deus. Se inscreve no canal. E muito obrigada por todo mundo que tá aqui comigo até hoje, me apoiando, comentando nos vídeos. Isso me ajuda muito mesmo, viu? Então, um beijão pra vocês. Primeira coisa que eu vou fazer é falar todas as séries e livros que eu li esse ano. Pra gente fazer o corridão. Então, o Paulo vai colocar... O Paulo é meu editor, tá? Ele vai colocar aí na tela pra vocês. Conforme eu for falando, ele vai colocando quais são as séries, né? Pra gente se situar. Depois a gente vai pro ranking de 2022. Vocês estão preparados? Vou começar pelas séries, tá? Eu assisti Gente Ansiosa, da Netflix, que justamente por conta do livro, né? Que eu assisti essa. Rebelde, primeira temporada, tá? Assisti Loki, The Mandalorian. Incrível. Disney Gallery, The Mandalorian, que é o documentário do The Mandalorian, que é muito bom também. O golpista do Tinder, por trás da diversão 2, sobre os parques da Disney. O Abraço do Panda, que é um documentário também sobre o Red crescer uma fera. Eu assisti Bridgerton, segunda temporada, Universos Paralelos, da Disney+, Moon Knight, O Símbolo Perdido, Boba Fett, Stranger Things, Obi-Wan, The Umbrella Academy, terceira temporada, Miss Marvel, Falcão e o Soldado Invernal, Gavião Arqueiro, House of the Dragon e 1899. Todas essas que eu assisti até agora. Eu confesso que eu comecei, assim, muito animada esse ano de 2022 com as séries, tá? Eu falei assim, não, duas séries por mês que eu vou assistir. E vamos, só que chegou um momento que teve mês que não teve série nenhuma, porque daí eu tava enlouquecendo já com as minhas leituras. E eu falei, não, eu preciso da prioridade realmente para a leitura. Bom, vamos para os livros que eu li esse ano. Sem Coração, Trono de Vidro, Harry Potter e a Ordem da Fênix, Sem Amor, Coroa da Meia-Noite, Casa de Céu e Sopro, Os Amadores, Os Seguidores, King of Scars, Os Três Estigmas de Palmer Edrich, A Lâmina da Assassina, De Sangue Cinzas, O Coração é o Último a Morrer, O Símbolo Perdido, A Aurora Arde, É Assim que Acaba, Você Ligou para o Sam, Um Reino de Carne e Fogo, Herdeira do Fogo, A Hipótese do Amor, Renegados, Uma Farsa de Amor na Espanha, Para o Lobo, Todas as Suas Imperfeições, Rainha das Sombras, Reino das Bruxas, Irmandade Mística, Arqui Inimigos, Conto de Fadas, É Assim que Começa, Lori, Una Seu Destino ao Meu, O Lado Feio do Amor, Nathalie e Sua Vontade Idiota de Agradar Todo Mundo. E eu acredito que eu ainda vou terminar esse livro aqui esse ano, que é Amanhã, Amanhã e Ainda Outro Amanhã, da Editora Roco. É um livro sobre videogame, tem uma pegada bem parecida com o jogador número 1 e tô louca pra trazer ele pra vocês aqui. Provavelmente nas próximas semanas vocês vão ver vídeo sobre ele, tá bom? Que eu tô quase... tô na metade do livro já. Bom, esses foram todos os livros e todas as séries que eu assisti e li esse ano. E agora a gente vai pro nosso ranking perfeito de melhores e piores. Fiquem calmos que eu já vou explicar porquê que é melhores e piores, tá? Porquê que estão nos piores, porquê que estão nos melhores. Quero dizer que quem não está nos melhores é porque não mereceu. Melhorem, tá? Bom, tem alguns livros que eu gostei muito esse ano, mas eu não coloquei nos melhores porque pra mim faltou um pouco pra eles se tornarem o livro do ano. Por exemplo, vocês não vão ver na minha lista Casa de Céu e Sopro. Foi um livro incrível, foi um livro que você surta com o plot final, pra quem sabe, né? Só quem viveu sabe. Porém, não é o livro que na minha opinião, em construção, reagiu da melhor forma, foi escrito da melhor forma, entendeu? Então pra mim tem melhores e eu coloquei outros aqui no Paraná e a todo, tá bom? Eu fui bem eclética também, coloquei as minhas preferidas. Mas eu gostei de vários esse ano, esse ano foi um ano bom, no geral. Bom, melhores do ano. O primeiro livro que eu vou colocar, eu gostaria de falar que eu queria colocar a série inteira. Eu ainda não terminei a série, vocês sabem, claramente. Mas eu vou colocar um dos livros que foi o que eu mais gostei, que é Trono de Vidro, Rainha das Sombras, que é o último livro que eu li até agora de Trono de Vidro. Eu gostei muito de Herdeira do Fogo também, mas como eu tô nesse processo de conhecer a série inteira, né? De ler pela primeira vez, eu acredito que seja uma consequência você ir gostando de cada livro que passa um pouco mais. Não é todas as séries que acontece isso, mas em Trono de Vidro tá acontecendo bastante comigo. Então, basicamente, o último livro, Rainha das Sombras, foi um dos melhores livros pra mim de Trono de Vidro. E ele se encontra aqui na minha seleção de cinco melhores livros desse ano. O próximo livro não poderia ser outro, King of Scars. Eu acho que assim, gente, eu não consigo passar aqui nesse canal e no Instagram o quanto esses livros são bons. Eu sei que a gente fala muito sobre a Kotara, a Kotara é uma série muito famosa, Casa de Céu e Sopro tá ficando famosa agora, Trono de Vidro é muito famoso também. Eu sei que esses livros são muito hypados, da Sarah J. Maes, de sangue cinzas também. Só que o Grishaverso é um universo tão completo, tão bem construído, os diálogos são tão incríveis. A história é tão maravilhosa, é tudo tão ligado à estratégia, que tipo assim, eu só não falo tanto dele porque eu sei que ele não é tão hypado, entendeu? E eu sei que é uma pequena gama de pessoas que vai fazer essa correlação comigo e vai entender do que eu tô falando. Então, eu vou usar esse momento aqui hoje pra panfletar esse livro, tá? O que acontece? Eu fiz um vídeo aqui já explicando todo o Grishaverso pra vocês. Eu vou deixar no card aqui em cima, na descrição também, pelo amor de Deus, assistam. Bom, King of Scars, ele é um dos últimos livros do Grishaverso. Ele conta a história do Nicolai, né? Que ele é um personagem muito presente na primeira trilogia e ele aparece um pouco na segunda duologia também. São sete livros no total que compõem o Grishaverso. Tem Sombriossos, Sol e Tormenta, Ruína e Ascensão. Depois tem a duologia, Six of Crows, Crocket Kingdom. E agora, King of Scars e Rule of Wolves, que eu ainda não li, inclusive, Plantamento do Tauro. Me nota, cara. Me manda esse livro, pelo amor de Deus. Se vocês me mandarem, eu vou comprar, claramente. Mas eu, cara, eu quero muito terminar essa série. Enfim, a Leigh Bardugo, que é a autora desses livros, ela escreve extremamente bem. Eu já falei várias vezes como de Six of Crows até King of Scars. Essas duas duologias, elas são bem melhores que a primeira trilogia. Então, assim, eu acho que se você gosta de fantasia, se você gosta de estratégia, não tem hot nesses livros, tá? Eu acho muito bom ressaltar. Tem gente que não gosta de hot. Mas, assim, não é porque não tem hot que os livros são ruins, tá? Porque tem muita... Eu entendo um pouco disso também, porque tem muitos livros de fantasia que não tem hot. E eles acabam sendo um pouco mais densos e maçantes na parte da fantasia. Esse não, ele tem uma pegada muito dinâmica. Ele tem uma pegada que não é tão densa, sim, no sentido descritivo. O que ajuda ainda mais a gente a gostar do livro, entendeu? Então, ele não tem hot, mas ele tem essa dinâmica dos livros que a gente conhece tão famosos e hypados. Então, vale muito a pena, tá? Por favor, faça isso. Por favor, me deem de presente de Natal, leia King of Scars e toda a igreja aberta. Vai valer a pena, eu juro. Bom, o próximo livro que eu coloquei nessa minha lista de cinco é Uma Farsa de Amor na Espanha. Claramente, ele foi o meu preferido desses clichês de livros de romance que eu li. Foi um livro muito gostoso de ler. Ele é aquela comédia romântica facinho de você entender, facinho de você gostar. Eu gostei muito do protagonista, eu gostei muito do Aaron. Eu acho que eu curto essa ideia dele ser mais caladão e tudo mais. E daí, ele ir soltando com ela, inclusive. Desse amor enrolando aos poucos. Deles irem se entendendo aos poucos. Então, assim, eu curti bastante esse livro. Por isso que ele se tornou um dos meus preferidos aqui. Até porque eu li bastante romance esse ano. E dentre todos eles, esse foi, assim, disparado. Bom, o próximo que eu vou colocar é Um Reino de Carne e Fogo. Mas eu vou colocar justamente pelos surtos que ele me faz passar. E eu amo muito isso. Eu acho que De Sangue e Cinzas foi uma série que foi uma surpresa enorme pra mim em 2022. Porque até então, eu achava que eu não ia encontrar nenhum desses sentimentos tão aflorados em outra série. Que não fosse da Sarah J. Maes. A Sarah J. Maes, ela tem esse costume de escrever livros muito intensos. Que despertam na gente sentimentos muito fortes de raiva, de amor, de... É uma emoção muito grande você ler os livros dela. Pra quem curte essa ideia de ler uma coisa mais intensa, é um prato cheio. E eu achei que eu não ia encontrar em mais nenhum lugar. Mas a Jennifer L. Armantrote, né? Que é o nome da autora. Ela claramente me deu um susto com esses livros. De eu passar noites em claro lendo pra conseguir entender. E pra comer o livro mesmo, pra entender o que tá acontecendo. Eu acho, na verdade, que ela devia ter explicado muito mais coisa. Assim, se for pra fazer uma crítica. Eu acho que ela podia ter explicado um pouco mais de coisa. Nesses dois primeiros livros. Mas, eu tô muito louca pra ler Coroa da Minha... Coroa da... Não. A Coroa de Ossos Dourados, que é o terceiro livro. Já tenho aqui, inclusive. Depois desse daqui que eu tô lendo, eu vou ler o terceiro livro dessa série. E eu coloquei Um Reino de Carne e Fogo. Porque foi o que mais me fez surtar, basicamente, com as coisas. E, claramente, é o que mais tem informação. E vocês sabem que eu curto... Eu acredito que os caras tão passando na minha rua agora. Minha rua não, né? Uma avenida. Pra você achar ressaltado que eu vou viria. Eu colo... Eu coloquei Um Reino de Carne e Fogo. Porque ele foi o que mais tem informação também. Vocês sabem que eu gosto de informação, né? Eu gosto de entender. Saber o que tá acontecendo. Então, eu coloquei ele justamente por conta disso. Bom, e o último que eu coloquei nessa lista... Poderiam ter outros? Poderiam. Mas eu coloquei esse porque foi levinho. Foi gostoso. Foi o que me despertou pra vida. Foi... Ai, sei lá. Eu gostei. Achei bom. Achei leve. Eu tava precisando de coisa leve, né? Eu tava muito pesada. Que é assim que começa. É impossível não gostar do Atlas nesse livro. A gente já sabia que ele era incrível. Embora eu ache, hoje em dia, pensando um pouco melhor sobre essa situação... Eu acho que ele claramente passa um estereótipo. Não é estereótipo porque não chega a ser um negócio forçado. Mas eu acho que ele passa uma idealização de homem. Que é basicamente um pouco inexistente na face da Terra. De uma maneira um pouco mais reforçada, entendeu? Então, eu acho que ele passa isso. Portanto, dessa forma, ele não é um livro um pouco muito realista. Mas, amei. É quem sou eu pra julgar, sabe? Eu acho que assim... Pensando bem... Homem em começo de relacionamento é igual o Atlas. Ele tem toda a razão. Agora, vamos ver se vai manter, né? Tem que ver se mantém a didática aqui, entendeu? Enfim... Foi uma crítica... Aquela assunto não foi uma crítica não. Opa, séries, gente! Ah, claro, né? Não esquece de deixar nos comentários quais foram os seus melhores e piores livros e séries desse ano. Que eu quero muito saber. A gente já conversa aqui pelos comentários e tudo mais. Eu adoro, vocês sabem. Bom, séries. Eu coloquei cinco e eu fiz uma menção honrosa. Eu vi em algum lugar alguém fazendo isso, sabe? Tipo, menção honrosa pra alguém. Eu vou fazer uma menção honrosa pra uma série aqui. Eu coloquei cinco, mas vai ter uma sexta. Bom, eu coloquei Moon Knight, que é a série do Cavaleiro da Lua, da Disney+. Eu amei essa série. Sou apaixonada pelo Oscar e Isaac. Eu acho que essa série foi muito boa. Me surpreendeu muito. Eu não esperava que ela fosse tão legal e que ela fosse me pegar de um jeito tão, assim, louco. Inclusive, tem vídeo... Assim, todos os livros e séries que eu falar aqui, provavelmente a maioria deles tem vídeo aqui, tá? Moon Knight tem vídeo sobre curiosidades da série aqui no canal. Eu vou deixar no card aqui em cima e também na descrição pra vocês, tá bom? Mas procurem que tem sim. Embrace o caos. A próxima é The Mandalorian, que é a minha preferida de todos os tempos, gente. The Mandalorian foi uma série que me surpreendeu muito, porque eu já tive muita dificuldade em assistir os filmes de Star Wars, principalmente os mais antigos. Eu assisto, eu gosto, eu amo a saga. Eu gosto muito. É um universo bem complexo também, né? Eu sei. Eu não sou tão versada em Star Wars, então eu ainda preciso melhorar nesse ponto. Mas The Mandalorian foi uma série que me cativou muito. Porque eles fizeram de um jeito que tudo funcionou pra mim de uma forma muito legal. O Baby Yoda, né? O Grogo, que tá aqui, inclusive. Eu acho que ele funciona bem na série, junto com o Pedro Pascal também, que fez o Mandaloriano muito legal, muito bom. Então, assim, eu acho que tudo encaixou de uma forma legal. E eu tô muito ansiosa pra terceira temporada, que vai sair em março, né? Primeiro de março de 2023. Acho que foi muito boa a série. E, inclusive, tem um vídeo aqui de 30 curiosidades sobre essa série. Muita coisa legal, até porque eu assisti o documentário que fala sobre o por trás, né? Da criação da série. E, cara, tem muita coisa boa. Não só de tecnologia, mas da criação da trilha sonora. Porque, mano, a trilha sonora de The Mandalorian... Surreal, surreal. Bom, o próximo eu não poderia falar de outro, né? House of the Dragon. Eu acho que eu fiquei muito feliz com a estreia dessa série. No começo, quando anunciaram que ia ter House of the Dragon, eu não fiquei muito animada e tal. Mas eu só, sabe, você só sentia. E eu ia sentir. Porque eu fui uma das pessoas que ficou bem chateada com o final de Game of Thrones. Pra quem acompanha o canal aqui sabe disso, que eu já falei várias vezes do meme do cavalo. Eu fiquei bem chateada. Eu sou um pouco cri-cri com essa situação de que se tem livros, por que não esperá-los para fazer a série? Ou por que não contatar o autor da série para escrever o final da série? Eu sou um pouco dessa vibe. Eu gosto muito das coisas serem o mais fiel aos livros possível. Então, eu fiquei bem incomodada com o final de Game of Thrones. Mas, pra mim, foi uma surpresa bem legal House of the Dragon. Eu acho que eles conseguiram manter uma pegada bem forte de Game of Thrones. Acho, sim, que tem um pouco mais de fanservice do que deveria ter. Porém, amei a série. Achei muito boa. Quero muito a segunda temporada, né? Assistir a segunda temporada. Porque, realmente, sério, vale muito a pena. E Damon... Gatíssimo, maravilhoso. Nossa, amor de Deus. Que isso. A próxima série que eu vou falar, ela foi uma grande surpresa também. Porque eu não estava dando nada pra ela. Ela já estreou há algum tempo já. Mas a Mayara sempre me forçava a dar uma chance pra essa série. Que é o Gavião Arqueiro, da Disney+. O Gavião Arqueiro, inclusive, ele é um dos heróis que não é tão citado nos Vingadores. Ele é bem esquecido, na realidade. E, até por conta disso, eu não estava muito afim de assistir a série, sabe? Eu achei que ia ser, tipo, uma sériezinha assim, só pra tempo, entendeu? Mas eu fiquei muito surpresa com a série. Ainda mais porque ela tem um pouco dessa vibe de se passar no Natal em Nova York. Então, já meio que me pegou de uma forma ali. E ela traz uma protagonista bem forte pra trama, que é a Kate Bishop. Que ela faz um contraponto ali com o Gavião Arqueiro. Que faz com que a gente fique extremamente cativado pela relação dos dois. Então, claramente, se tornou uma das minhas séries preferidas desse ano. E por isso que eu quero colocá-la aqui. Porque se você ainda não deu uma chance pro Gavião Arqueiro, dê essa chance. Porque vai valer a pena. É bem gostosa de assistir a série. E não tem muitos capítulos, tá? Bom, eu tenho que colocar Stranger Things aqui, né? Porque foi um surto coletivo nesse ano de 2022, Stranger Things. Eu acho que eu amei... Assim, claro que tudo que foi feito foi pensado de uma forma pra ganhar streaming e tudo mais. Mas eu gostei muito dessa vibe de você esperar um tempo pra assistir a parte 2 de Stranger Things. Pra você saber o que vai acontecer. Eu gosto muito de Stranger Things. Eu tenho medo, né? Claramente. Eu tenho que assistir sempre com alguém que tá do outro lado. Ou de luz acesa. Mas eu gosto muito. Eu acho que funciona bem a série. Porque é muito fácil a gente cair no meme do cavalo em séries e tal. E eu acho que até agora eles estão conseguindo segurar bem. Por conta da pandemia, eles acabaram escrevendo a quarta temporada e a quinta temporada juntas. Então, eu tô muito ansiosa pra assistir a quinta temporada. Porque eu sei que vai estar muito mais bem fechada do que se ela tivesse sido escrita agora. Que a série já acabou, entendeu? Um dos motivos que eu acho do porquê o Eddie talvez não volte, entendeu? Mas, vamos esperar pra ver, entendeu? Então, eu gosto dessa vibe de a série já estar completa antes mesmo de ela terminar pra gente. Por exemplo, Dark. Dark era assim. Eles já tinham toda a série escrita antes mesmo de lançar a primeira temporada. Então, isso já dava uma noção de que tudo tinha um ciclo e tudo tava fechadinho. Não tinha espaço pra erro, entendeu? Então, é por isso que eu curto muito Stranger Things até agora. Eu tô curtindo o que os irmãos Duffer estão fazendo com a série. Graças a Deus. Em nome do Senhor, amém. E eu quero fazer uma menção honrosa à The Umbrella Academy. Que é uma série que eu amo de paixão. Eu fico muito irritada com quem não gosta. E eu não faço ideia do porquê as pessoas não gostam. Eu amo a estética daquela série. Eu amo o estilo daquela série. A trilha sonora é surreal de boa. Eu acho, querendo ou não, que essa terceira temporada teve um pouco de dispersão. Um pouco mais de dispersão. Mas eu amo muito os personagens dessa série. Eu adoro os atores. Tem algumas coisas que eu não curti nessa série. Mas eu queria fazer uma menção honrosa. Porque eu acho ainda que eu continuo gostando da mesma forma dos atores. Da vibe da série, da trilha sonora. Do jeito que eles compõem as cenas e tudo mais. Então, pra mim, vou fazer uma menção honrosa da terceira temporada de The Umbrella Academy. Vamos pros piores! Vocês estão preparadas, gente? Deixa aqui nos comentários de vocês também, que eu quero saber. Bom, piores do ano. Livros piores do ano. Vou deixar claro pra vocês que tem motivos, tá? Pra cada um. Tem um só que eu não gostei. Inclusive, fiz um vídeo massacrana desse livro aqui no canal. Ninguém me xingou até agora. Então, eu acho que eu tô aceitável pro público. Acho que ninguém... Acho que não teve tanta visualização assim também. Vocês não me xingaram. Mas eu tô muito feliz por isso. Bom, o primeiro livro que eu quero falar aqui, esse eu não gostei mesmo, tá? Esse aí foi... Olha, ruim mesmo. Que foi para O Lobo, da Hannah Ritton. Eu postei vídeo no canal, tá bom? Sobre esse livro. Se você quiser assistir, tá aqui. Tem parte sem spoilers pra vocês. Eu surto enlouquecidamente. Mas eu não gostei. É um livro de fantasia. É um livro que tem tudo pra ser bom. Tem um universo que parece ser bem legal. Mas ele é muito mal construído. Ele não tem uma vibe muito legal de... Ele tem uma vibe legal, mas assim... Ele foi mal construído. Ponto. Não tem diálogos bons. Ponto. Então, eu fico um pouco chateada até com esse livro. Porque eu juro que eu botei fé nele. Eu achei que ele ia ser muito bom. Até porque ele traz essa pegada meio de lobo mau e chapeuzinho. Mas ao mesmo tempo de Bela e a Fera. Que são coisas que basicamente eu gosto. Mas, gente, diálogos muito ruins. Os diálogos ruins, eles não prendem as pessoas. Eles deixam a gente... Faz a gente querer tirar sarro do livro. Não que eu tirei sarro do livro. Eu não tirei. Mas é que faz a gente querer tirar sarro. Que a gente fala... Puta, que tá... Que fala isso no meio do diálogo, sabe? E aí personalidades que não combinam. Ah, não. Pra mim não rolou. Tá? Hoje não vai estar dando esse livro. E é isso. O próximo livro eu não gostei. Porque não é o meu estilo de leitura. Que fique bem claro. Acredito que muita gente deve gostar. Principalmente quem gosta de ficção científica. Dessa parte mais clássica, tá? Porque existem diversos tipos de ficção científica, né? Que foi Os Três Estigmas de Palmer Edrich. Eu... Foi assim. Não foi um livro ruim de ler. Não foi um livro ruim de diálogos de escrita. Ele é um livro muito bem construído. Mas pra mim... Não orna, entendeu? Porque ele não faz o meu estilo. Eu não gosto. Não vou parar a minha vida pra falar... Puta, vamos ler uma... Vamos ler uma ficçãozinha científica agora? Um neuromancer? Eu não vou parar pra ler uma ficção científica, entendeu? Eu não vou falar... Nossa, que delícia. Eu vou deitar na minha cama, colocar uma musiquinha e ouvir uma... Ler uma ficção científica. Não vou. Então, é somente por isso. Eu não curti... Eu não curto a vibe de ficção científica, sabe? Não entra pra mim. Esse tipo de ficção científica. Neuromancer. Os três estigmas de Palmer Edrich. Matrix. Ah, não. Aí não. Aí ele estrapalou. Sabe? Não me pega. Não me pega. Esse tipo de ficção científica mais viajada, mais fumada, assim. Então, foi só por isso que tá na minha lista. Mas pode ser que você goste. Se você gostar dessa vibe. Bom, outro que eu coloquei aqui... Vocês vão me matar o que eu coloquei aqui. Porque eu falei bem dele. Porque a questão é... Ele é bom. Só que poderia ser melhor. Entendeu? Que é Aurora Arde. Eu sei que eu falei muito bem. Eu não falei... Eu dei algumas criticadas no livro, no vídeo. Se eu não me engano. Eu tenho... Todos esses tem vídeo no canal, tá? Só que... Hoje eu percebo... Hoje não. Na época eu percebi também. Que o livro, ele... Ele tem algumas falhas. Ele poderia ser escrito um pouco melhor. Até porque ele é uma trilogia. Então, eu acho que muitas coisas se perdem no caminho. Sabe? Eu gostei muito dos plots. Eu tô ansiosa pra ler o próximo livro, claramente. Porém, eu ainda acho que poderia ter sido melhor. Eu acho que, em parte, eu coloquei ele nessa lista dos piores. Porque ele não me prendeu desde o início. Foi muito difícil continuar a leitura. Foi muito difícil, sabe? Ficar ali e chegar na parte em que ficava dinâmico a coisa. Tanto que, inclusive, eu emprestei o livro pra Mayara. Tá com ela até hoje. Eu emprestei em junho. Tá até hoje com ela. Porque ela não conseguiu desempacar do começo do livro. Porque ele é bem arrastado, esse segundo livro, assim. Então, eu acho que mais por ser arrastado que eu coloquei ele aqui nessa lista de piores, tá? Mas eu tô ansiosa pra ler o próximo livro, juro. Juro por Deus. Bom, os outros dois, eles são uma série de livros que eu coloquei aqui. Eu gostei bastante deles, tá, gente? Não achei que foi ruim. Mas eu coloquei eles nesse de piores. Porque eu não tenho a necessidade de continuar lendo a série, entendeu? Então, por esse motivo, eu coloquei eles nos piores. Que são os amadores e os seguidores. Eles são os livros da mesma escritora, da mesma autora de Pretty Little Liars, assim. Falei a coisa, né? Pretty Little Liars. Os livros são muito bons. Eles são sobre serial killers e sobre assassinatos e tudo mais. Porém, não vi a necessidade de continuar lendo. Ele não me deu motivação suficiente pra continuar lendo os próximos livros que ela for lançar nessa série, entendeu? Então, somente por esse motivo que ele tá nessa lista de piores. Foi o que eu disse pra vocês. Esse ano foi um ano muito bom de livros lidos. Eu acho que eu fiz uma seleção bem legal de livros. Até porque fui acompanhando um pouco dos hypes, né? Que tava no momento. Então, foi um ano bem legal. Eu coloquei esses por motivos aleatórios mesmo, assim. Muito específicos, né? Não teve nenhum... Só o Para o Lobo, que foi horrível. Mas o resto, tipo... Tudo aqui, tudo legal. E, claro, todos eles têm vídeo aqui no canal. Se você quiser aprofundar mais e saber melhor sobre Conta História, eu fiz vídeo pra vocês, tá? Tá aqui na descrição. E as piores séries pra finalizar tudo isso, que foram... Gente Ansiosa. Inclusive, tem uma que eu nem coloquei no primeiro, porque eu nem terminei de assistir. Mas eu coloquei aqui porque eu não gostei. Gente Ansiosa, que eu já tinha lido o livro antes, né? E eu assisti justamente por conta disso, porque eu gostei muito do livro. Mas eu já sabia que ia ser muito difícil de fazer uma série sobre esse livro, porque ele é um livro muito específico. Sabe assim, quando é um livro feito pra ser um livro? Ele não tinha muito espaço pra virar uma série. Então, eu tava bem curiosa pra saber o que eles iam fazer pra tentar manter essa mesma vibe. Só que eles não conseguiram, porque a série ficou com uma vibe muito mais depressiva que o livro traz. Só que ele traz de uma forma mais sarcástica e irônica. De um jeito que o depressivo do livro fica leve, entendeu? Ele fica, tipo assim... Ele é emocionante. Ele é mais emocionante do que depressivo. Conseguem entender? Eu fiz vídeo sobre Gente Ansiosa aqui no canal. Eu fiz vídeo sobre a série também. Se vocês quiserem, eu vou deixar todos aqui na descrição. Vale muito a pena ler Gente Ansiosa, tá bom? Foi um dos livros que eu mais gostei do ano de 2021. Mas a série realmente não rolou. Deixou a desejar pra caramba. A próxima é a que eu nem terminei. Não vou terminar também. Quer dizer, nem sei, né? Não posso falar isso. Porque, ó... Nunca não diga... Nunca diga nem... Nunca diga nunca. Nunca diga nunca. Que é Sandman. Gente, eu tava dando ruído pra essa série, na real. Porque eu gosto muito de série de fantasia, né? Só que a série é muito louca pra minha cabeça. Ah, não. Eu não tenho nem cabeça... Sabe o que que parece? A série... Deixa eu ver se eu consigo explicar pra vocês o que que ela parece. Na minha percepção. Gostei da vibe da série no sentido de ser fantástica, né? Gostei disso. Só que a história, pra mim, ela passa uma vibe muito de... Vários contos misturados na mesma série, entendeu? E aí ela não me passa uma continuidade a ponto de eu me prender na história, me prender nos personagens e entender tudo o que tá acontecendo e tal. Me parece... Falas... As falas são muito metafóricas. As falas são muito, tipo... É... Brisadas, assim, intelectuais, filosóficas. E essa coisa de parecer um conto dentro do outro me bagunçou muito e não me prendeu na série, entendeu? Eu não sei se você que assistiu também sentiu isso. Tem alguma explicação pra isso? Porque eu não fui procurar, realmente. Mas não me prendeu, eu não curti a série. Não sei se eu vou continuar mesmo. Eu sei que foi renovada, mas acho que eu nem vou continuar porque não me pegou o real. A próxima é Miss Marvel, que eu assisti. E essa daí, na realidade, não tem muito o que falar, né? Porque ela é uma série fofa. Eu gosto da protagonista da série, na real. Eu acho ela bem legal. Eu gosto do tema. Eu acho muito legal essa ideia de ela ser fã dos Vingadores porque isso torna uma coisa muito mais realista pro nosso momento, pra nossa vida, sabe? Como se tivessem pessoas como nós que somos fãs de séries da Marvel. Eu gosto muito disso. Gosto da ideia dos poderes dela também. Mas muito infanto juvenil pra mim, entendeu? Eu achei que eles fizeram essa pegada muito infanto juvenil. Porque vocês sabem, né? Não adianta vir falar que filme da Disney é pra criança porque filme da Disney não é pra criança. Ponto. A Disney sabe fazer filmes que são pra adultos e ao mesmo tempo pra crianças. E eu acho que a Marvel pecou nesse caso porque eu acho que ela ficou muito infanto juvenil e ela ficou muito mais pro público, tipo, adolescente do que pro adulto. E pra quem tava esperando... Não acredito que os caras tão voltando, vocês tão ouvindo? Espero que não. Que eu não aguento mais. Não gostei de Miss Marvel. Não vou continuar assistindo. Não vale. Ah, a quarta. Ela é polêmica. Até porque eu fiz vídeo aqui no canal. Eu lembro que teve muitos comentários. Muitos comentários. Comentários muito bons, na verdade. E comentários me xingando. Me xingando não. Ai. Ai, aqui também vai ser o meu momento de falar. Agora eu vou ficar revoltada. Gente. Bridgeton, segunda temporada. Vai cair gente chovendo aqui falando. Ai, por que série não é igual ao livro? Por que você não devia esperar que fosse igual ao livro? Por que série diferente mesmo? Gente, é o seguinte. Eu não gostei da segunda temporada de Bridgeton. Ponto. Mas agora, agora também, eu vou usar esse lugar pra falar tudo o que eu não gostei. E por que eu não gostei. Porque veio gente xingar. Veio gente falar pra mim no meu vídeo. Que não gostei. Ai, por que a série não é igual ao livro? Eu vou explicar o por que eu não gostei. Porque quem comentou isso não assistiu nem até o final. Tá bom? Vou ser muito sincera. O que que acontece? And here we go. Presta atenção. Foca. Que é pra entender. Que eu vou falar de novo também, porque agora eu tô com vontade. Primeira temporada de Bridgeton e primeiro livro de Bridgeton. O que que aconteceu? A primeira temporada de Bridgeton, ela pegou a trama principal do casal, colocou na série e pegou tramas, acrescentou coisas a mais. O príncipe, a rainha, coisas que nem existem no livro. E colocou na série, mas não mudou a trama principal do casal. Ok, o príncipe atrapalhou um pouquinho ali, mas ele não foi um empecilho muito grande na trama principal do casal. Entenderam? Tipo, a trama continuou ali com coisas aleatórias que ajudaram a compor a série. Tanto que deixaram a série muito mais dinâmica, muito legal até pro público assistir. Ponto. Obra de Arte, que é o segundo livro de Bridgeton. Todos são, mas esse também é muito bom. Que traz uma construção do casal, uma construção de cada personagem. Os dois se descobrindo, os dois entendendo o amor, os dois percebendo como eles se amam e entendendo como, tipo assim, personalidades completamente diferentes dos outros personagens. Edwina nunca foi daquele jeito que apareceu na série. E o que que eles colocaram? Eles pegaram a trama do casal e colocaram mil coisas em cima na série, mil coisas que não existem, que só deturparam toda a história do casal e acabaram com a trama principal. E foi por isso que eu não gostei. Porque as tramas ao redor, elas deixaram todo o amor do Anthony e da Kate fútil. Um amor que, tipo, muita gente vai falar que, ai, nossa, ela roubou da Edwina. Ai, porque a Edwina xingou ela, não sei o quê. Sendo que a Edwina nem é daquele jeito. Sendo que nem aconteceu daquele jeito. Sendo que, enfim. Pra mim, perdeu total o sentido da série. Mas foi o que eu falei. Teve cenas muito boas, porque os atores entregam muito. São atores incríveis e impecáveis. A produção é maravilhosa, mas a trama da série não é boa. Justamente porque do livro é melhor. Ponto, entendeu? Se você gostou da série, fica com essa série. E se você não vai ler o livro, não fale que a série é melhor que o livro. Ponto. Também me revolto com isso. Nem ler o livro... Ai, a série é muito melhor. Ô, amor, mas aí é sacanagem, né? Aí é sacanagem você falar que a série é melhor se você nem ler o livro. Você concorda com o meu ponto de vista? Por isso que eu tô falando, entendeu? Enfim, é só por isso que eu não gostei. Eu nem sei o que vai acontecer na terceira temporada. Não quero nem saber que eu tô pé da vida com essa situação. Eu não quero... Olha, me irrita. Mas é por isso que eu não gostei. Mari Ramos entendeu. Mari Ramos entendeu que série não é igual livro. Mari Ramos entendeu. Mari Ramos entende essa situação. Enfim, a última série que eu não gostei muito esse ano foi Boba Fett. Que é a série de Star Wars também. Eu não gosto muito do Boba Fett, na real, pra ser sincera. Eu curto ele como pessoa. Aquela... Como pessoa dele, eu adoro ele. Mas eu acho que a série não vingou muito bem. Eu não curto muito a vibe. Eu acho que The Mandalorian me pegou de um jeito muito mais forte que Boba Fett. E até por isso que eu coloquei ele na minha lista. Se tiver uma segunda temporada, eu não vou assistir. Eu sei que o melhor episódio da série do Boba Fett é quando aparece o The Mandalorian com o Baby Yoda. Já dei spoiler aqui. Mas enfim, quando aparecem esses personagens que é o melhor episódio da série. Então assim, pra mim realmente não funcionou. Tá bom? E é isso, gente. Depois de um pequeno breve surto de contar pra vocês todos os livros e séries que eu assisti e li esse ano. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de comentar aqui sugestões de vídeos pro próximo ano, pra 2023. Tô mega animada. Quero muito agradecer vocês. Eu vou fazer outros vídeos aqui no canal, mas quero muito agradecer vocês por todo o apoio. Por todas as mensagens. Por todo mundo que vê meus vídeos aqui. Me segue lá no Instagram. Vem trocar ideia. Me manda DM. Fala que tá gostando. Fala que tá lendo os mesmos livros que eu. Fala que começou a ler um livro por minha causa. Eu acho que isso é um dos grandes sonhos que eu sempre tive quando eu comecei o canal. A gente, às vezes, costuma não perceber o quão a gente cresce ao longo do tempo. E às vezes a gente começa a perceber... A gente não. Porque eu gosto de não perceber, de não fazer essa relação. Mas as pessoas ligam muito pra seguidores, pra números, pra... Enfim, pra essa parte de dados, né? E na realidade, pra mim, o que mais importa nesse momento é que muita gente me manda mensagem. É que vocês estão chegando. Que vocês estão gostando. E que eu sinto que tem pessoas aí por trás que se identificam com o que eu falo. Que gostam da minha energia, que gostam da minha vibe, que gostam das coisas que eu faço, dos meus conteúdos. É de tudo, enfim, que eu faço aqui na internet. Que gosta de me conhecer por aqui. Então, acho que pra mim isso é o que mais importa acima de qualquer número, sabe? E eu não tô falando isso, tipo, porque, ai, sempre vai aparecer, né? Aqueles, aqueles... Enfim, é uma coisa meio, ai... Seguidores, não importam. Não importam os números e que partam as pessoas. Mas eu tô falando de coração mesmo, gente. Porque só eu sei o quanto eu trabalhei. O quanto eu passei noite em claro pra, sabe, conseguir espaço. E, assim, nem é um espaço tão enorme, né? Na internet hoje em dia. Mas pra mim é um espaço tão importante. Que eu sei o quanto eu trabalhei pra chegar aqui. Que eu sei o quanto eu tô trabalhando pra melhorar a cada dia. Então, assim, eu tenho muito que agradecer todo mundo que tá aqui. Todo mundo que deixa o like, que compartilha. Que me manda mensagem, principalmente. Então, muito obrigada mesmo. Sou muito grata a vocês. Muito obrigada por estarem comigo. Ai, aqui no YouTube. No Instagram, nas redes sociais, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, pode ser que você goste dessa minha outra playlist aqui. Só com vídeos de livros. Ou você pode assistir o meu vídeo mais recente no canal. Que tá aqui do lado. E, claro, não esquece de se inscrever no canal. Na minha bolinha aqui em cima é só clicar e se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima.